bem, obrigado agora eu, você que está me convidando a live é sua, não é mais minha bem, o pessoal está vendo também a gente pelo Arte Fora do Museu acho que só muda a posição que eu estou estou para baixo agora bem, vamos lá então, obrigado pela paciência e lamentamos pelo Instagram que não tem ajudado a gente nesse comecinho mas brigadão mesmo, vamos lá deixa eu só fazer um perfilzinho seu antes aqui a Stephanie Lima, Fanny é artista visual escritora de rua e arte educadora paulista de Embu das Artes atualmente reside em Camaragibe no Pernambuco região metropolitana de Recife lançando mão de diversas técnicas seu trabalho parte das experiências e questões que atravessam seu cotidiano transitando pelas temáticas que abrangem corpo, território, ancestralidade afetividade, feminino, resistência, imaginário e espaço urbano seja bem-vinda, Fanny Fanny ou Fanny? Fanny de Stephanie bem simples ah, tá legal Fanny, obrigado mesmo por ter aceito o convite nosso obrigado pela paciência também desse comecinho aí mas enfim brigadão mesmo muito legal falar com você a gente tá querendo abrir um espaço pra artistas do Brasil inteiro e artistas mulheres também dar voz aos artistas que normalmente não tem espaço na mídia em geral muito legal falar contigo a nossa conversa não vai ser cronológica eu vou conversar de vários assuntos da sua vida o começo como você foi definindo seu estilo como é que você seus planos pro futuro também mas pra começar eu quero te perguntar como é que você está na verdade nesse último um ano e pouquinho já de pandemia como tem sido pra você pessoa física e pessoa jurídica acho que enquanto artista enquanto ser humano também lidando com a pandemia bem é isso né enquanto pessoa enquanto artista o que isso tem afetado o que isso afetou no seu trabalho e na sua vida mesmo certo eu acredito que a princípio né no início da da quarentena no começo da pandemia o fato de estar em casa me fez concentrar mais no meu trabalho né algo que às vezes na dinâmica do cotidiano eu enquanto estudante também que estou forçando a graduação em artes visuais né e outras correrias de trabalho muitas vezes eu não conseguia me dedicar como eu gostaria ao meu trabalho autoral né e nesse período né de ficar em casa eu consegui me dedicar mais para esse trabalho a pesquisas né e mergulhar mais naquilo que eu gostaria né de direcionar o meu trabalho mas eu acredito que eu passei por muitas fases também assim né porque a gente está vivendo um momento muito muito pesado né onde a gente está sendo testado o tempo inteiro né e no momento eu acho que eu estou mais buscando me equilibrar do que está bem né então nos últimos dias eu não consegui por exemplo produzir muita coisa coisa que eu vou então a todo momento a gente fica alerta e com relação ao contexto né de como como isso afeta né de ver quem está do nosso lado né passando por momentos tão difíceis né ver o impacto que isso está tendo na vida de tantas pessoas e principalmente da população periférica né então do lugar onde eu venho isso evidentemente tem um impacto muito maior então é uma busca constante por equilíbrio assim né tentando entender também o que eu enquanto artista estou querendo produzir estou querendo comunicar sem também entrar numa uma onda de produtividade né funcionada pelas redes sociais que se tornaram também um veículo né de comunicação devido ao distanciamento social mas que que ao mesmo tempo acaba se tornando um ambiente bastante tóxico né nesse sentido buscando sempre equilibrar né e se cuidar da melhor forma possível buscar sempre o equilíbrio né entre esse fazer com arte né de entender o que eu busco fazer com isso né de como isso pode me ajudar me equilibrar no meu cotidiano de como isso pode também contribuir com o olhar para as outras pessoas para o momento em que a gente está vivendo né porque a arte ela também tudo é político né e a arte ela não deixa de ser então acho que é importante que a gente enquanto artista também compreenda o nosso nosso fazer nesse momento eu tenho falado com bastante artistas que durante esse período tem aproveitado para testar novas técnicas né eu vi gente que está falando assim ah vou começar a testar escultura mesmo enfim técnicas aprimorar técnicas também você falou um pouco disso nesse começo né tem alguma coisa nova que você acabou se aprofundando nesse período olha nova eu acho que não mas eu me aprofundei em técnicas que eu já gostava antes né que eu já vinha utilizando no meu trabalho né a pintura principalmente que é a minha principal técnica assim que mais me chama atenção então acredito que eu desenvolvi bastante os meus estudos de pintura também tem a questão do trabalho digital né de colagem digital que eu não compartilho geralmente não compartilho aqui no meu perfil mas às vezes eu faço colagem digital para compreender o conceito né do meu trabalho assim né juntar alguns elementos né para que depois eu consiga transpor para uma pintura por exemplo então isso faz parte do meu processo eu gosto muito de fotografia e gosto muito de colagem também geralmente eu utilizo dessas duas linguagens para criar um caminho também para a pintura é interessante você falar isso daí desse trabalho digital eu queria que você falasse um pouco desse processo como é que se dá você cria primeiro no digital porque normalmente assim normalmente não né acho que alguns artistas mais principalmente do grafite tem normalmente tem uns bloquinhos a galera desenha muito ali e dali vai para a rua tal você tem usado muito digital para ser esse seu bloquinho não necessariamente uma substituição do caderninho né mas que pelo fato de eu sempre gostar muito ter gostado muito da fotografia né e da linguagem da colagem também mas também ser muito apegada ao trabalho manual eu acabo utilizando essas técnicas da colagem digital mas para fazer né essa essa montagem né do que seria né de como eu visualizo esse trabalho né então às vezes eu organizo algumas fotografias que eu gosto que me chamam atenção que contém elementos que me chamam atenção faço recorte faço a colagem né vejo como fica esteticamente se me agrada né se está interessante se está dentro daquilo que eu quero propor e aí depois eu transponho para pintura mas isso aconteceu recentemente assim não faz muito tempo né de alguns trabalhos recentes inclusive que eu não compartilhei ainda por aqui mas que tiveram um resultado que eu gostei bastante mas normalmente assim até então eu fazia o desenho mesmo Essa linguagem da colagem você já pensou em utilizar técnica e a linguagem nas paredes também ou ainda não Já pensei sim porque eu sempre tive uma inquietação com o grafite no sentido de que tipo de trabalho eu gostaria de desenvolver na rua né e o grafite por vezes ele não te dá tanto tempo na rua né de você produzir algo como você pintar uma tela na sua casa no seu ateliê então você estando em casa no ateliê você tem muito mais tempo né pra produzir pra rever o trabalho né pra voltar pra pagar né pra refazer quando na verdade na rua já é um processo tá lá então eu sempre tive muita vontade de agregar outros elementos no meu trabalho para além da estética e da técnica utilizando spray por exemplo né eu já gosto mais de utilizar latex como material latex pigmento e eu gosto mais da estética do trabalho né utilizando latex do que utilizando spray somente então você acaba você acaba mesclando então você usa spray e latex é isso? isso spray latex e aí eu gosto dessa estética né do latex eu também tenho vontade né de conseguir explorar agregar outras coisas ao meu trabalho né além dessas técnicas de pintura né então eu vejo por exemplo o Lamb como a possibilidade de fazer isso né de trazer a fotografia mesclado com essa pintura no muro por exemplo é que eu imaginei que talvez um collab com alguém né pudesse funcionar bem ou você mesmo fazendo né mas talvez um collab com alguém que já faça isso daí tentar integrar o seu trabalho com o trabalho de alguém possa dar um resultado interessante sim sim e eu falo isso porque na verdade eu o que chamou a minha atenção pro grafite foi porque eu comecei a colar em rolê de grafite pra fotografar a galera pintando né então a fotografia já era algo presente na minha vida né esse olhar específico mais direcionado esse recorte né ele já era algo presente na minha vida e aí o grafite veio depois né então eu tive contato com diversas outras técnicas e linguagens ao longo da minha vida da minha formação né e eu gosto da ideia né de poder explorar essas diversas técnicas e diversas linguagens né dentro de um mesmo trabalho já que você falou desse começo queria que você começar contasse pra mim então a sua trajetória antes de você pegar um um latex ou um ou uma uma latinha de spray como que você se encantou pelo pelo grafite né como que você deu esse esse primeiro passo né você falou que era fotógrafa né então você ia fotografar os rolês de grafite e em que momento que você falou assim nossa quero quero testar isso daqui e como foi né esse começo bem eu tive o primeiro contato com o grafite eu digo o primeiro contato assim de ver uma galera pintando né porque o contato a gente tem constantemente na rua mas foi num espaço né no núcleo de hip hop o núcleo de hip hop Zumaluma que fica em Budazate São Paulo que é a minha quebrada onde eu nasci onde eu cresci e no Zumaluma eu tinha ido pra um evento né e vi a galera pintando assim me chamou muito atenção mas a princípio eu não comecei a pintar né nesse espaço tinha uma oficina de fotografia e eu comecei a fazer essa oficina e simultaneamente né entre a oficina de fotografia lá no Zumaluma eu também acompanhava né outras dinâmicas dentro do movimento hip hop né então tinha outras oficinas né de DJ de MC né de grafite então tava simultaneamente acontecendo todas essas coisas ali e aí eu comecei a acompanhar né constantemente mais dos rolês de grafite e aí eu sempre tirava fotos da galera né e compartilhava com todo mundo e aí chegou um momento que o pessoal falou pô você sempre tá no rolê porque que você não chega junto pra pintar também e começou assim mas você já desenhava já ou não? não não desenhava? não não desenhava assim é desenhava né quando criança mas é algo que a gente perde muitas vezes a gente perde né essa prática né do desenho se não fosse algo importante né na nossa formação na nossa vida e aí foi algo que eu retomei quando eu tive vontade de fazer grafite porque quantos anos você tinha? tinha 15, 16 mais ou menos e aí eu pensei poxa eu quero fazer grafite eu pintei os primeiros muros assim eu não gostei nem um pouco do resultado assim porque a gente eu comecei a pintar com pessoas que faziam grafite há 10 anos há 15 anos e aí eu olhava o trabalho da galera do lado assim eu ficava caramba eu queria fazer um trampo desse mas a princípio assim humanamente impossível você desenrolar tecnicamente determinado trabalho assim de cara né então tudo é uma questão de prática de estudo né e aí eu fiz os primeiros trabalhos assim eu fiquei bastante frustrada com o resultado mas por outro lado estar no rolê nessa dinâmica né de troca no grafite no movimento hip hop era algo que me instigava muito é tive também muitas pessoas que me incentivaram então eu comecei a estudar desenho a partir do grafite começar a entender como construir o personagem né como construir essa dinâmica do desenho engraçado eu não conhecia ninguém que primeiro caso que eu come deve ter mais casos assim mas assim alguém que já começou direto no grafite normalmente a galera vai tem a trilha a pichação grafite tem a galera que desenha muito e vai pra parede mas o seu desenho tem uma tem uma identidade muito forte né acho que é um é um traço que eu sempre quando eu vou olhar um trabalho de alguém assim é pra identificar uma cara a cara do artista e o seu trabalho tem uma identidade fortíssima eu queria é até interessante saber como começou a sua trajetória pra tentar identificar de onde que vem essas influências o que e quem te influenciou pra você e como como se deu também essa imagino que é uma evolução de um trabalho de um trabalho seu acho que um desenho seu de hoje não corresponde ao desenho de quando você começou sim meu trabalho mudou muito acho que eu comecei a pintar em 2013 e de lá pra cá mudou bastante até porque durante esse tempo eu também dei algumas pausas né porque eu comecei a estudar artes visuais né cursar uma graduação eu acho que isso interviu bastante no meu processo na minha forma de desenhar na minha forma de pensar o conceito do meu trabalho né do que eu gostaria de comunicar enfim eu acho que bagunçou e ao mesmo tempo reorganizou algumas ideias né sacudiu muitas certezas do que eu tinha com relação ao meu trabalho e muitas inseguranças também e aí eu acredito que a princípio eu pensava em em pintar né personagens né minha primeira referência sempre foi personagem dentro do grafite eu nunca fiz muita letra né geralmente dentro do grafite do movimento hip hop né tem essa divisão do personagem da letra né de alguns estilos específicos e o meu sempre foi ali dentro do estudo de personagem e sempre voltado para essa figura feminina quando na verdade eu buscava né entender o que eu queria dizer como eu me identificava como eu me identificava com essa figura né o que eu queria comunicar com essa figura nas ruas partiu também de uma necessidade né de falar desse lugar enquanto mulher negra de periferia né dentro do movimento hip hop então alguém que parte desse lugar para outras perspectivas né e você tinha alguma influência alguma artista que você olhava o desenho e falava assim puta eu gosto muito vou tentar emular de alguma forma o desenho dela ou era uma coisa mais livre mesmo ah sim eu tenho uma amiga irmã parceiraça que é a Crica Monteiro ah tá aqui inclusive tá acompanhando ela é minha irmã parceiraça de arte também que super me incentivou desde o início né foi uma das pessoas que falou pô você tá sempre tirando foto por que você não chega junto pra pintar também né então desde o início da minha trajetória no grafite e a Cris tá comigo então ela sempre foi uma referência desde o início né e aí também tiveram outras pessoas nessa caminhada e que também influenciaram e que foram grandes referências né do grafite aqui e posteriormente né quando eu me mudei pra Recife então as referências suas era a Cris que tá falando você é minha irmã linda mas pelo que você tá falando as suas referências ou suas influências são pessoas que de fato você conviveu né você falava com ela assim né então mas tinha alguma outra artista ou homem ou mulher tanto faz que você se inspirava olhava tipo o desenho dela da pessoa e falava meu isso aqui é muito legal quero tentar pegar algum trecho disso pra usar no meu trabalho sim eu também é a maioria das minhas referências né são são pessoas que estão dentro da minha vivência né mas de outras pessoas que eu não tinha um contato tão direto mas que eu observava o trabalho e gostava muito da estética por exemplo é a Magrela né eu sempre gostei muito da estética do trabalho dela da forma que ela pinta né da textura né dos materiais que ela utiliza né da forma mais orgânica que ela constitui o desenho né que não tá dentro de um padrão de um ideal de desenho né sempre me chamou bastante atenção é a Magrela é uma das próximas convidadas nossas aí inclusive já aproveitando falando da nossa agenda é outra referência que entrou aqui agora a Carolzinha Carolina e Tizar também tem um trabalho que sempre me chamou atenção assim né esteticamente né em relação a conceito as ideias que ela traz no campo dela também a Meneço Real eu gosto muito de trabalho enfim uma infinidade de pessoas é uma coisa que chama atenção no seu trabalho é uma coisa que até a gente tem falado com alguns artistas sobre isso né você tá representando sempre uma mulher negra né e a a mulher o negro o indígena em geral nas artes de rua seja grafite escultura ou mural o que for é muito pouco representado né normalmente aparece imagens é mais fácil você ver um bandeirante aqui em São Paulo do que você ver um sei lá um herói indígena sabe um você vai ver um negro retratado como um escravizado e não como um herói então isso é muito comum eu acho muito interessante você dar você dar voz né você tá dando um espaço que que a mulher negra principalmente né que é o seu principal retrato não tem né acho que isso é muito interessante o seu trabalho assim você dar essa visibilidade é a quem não tem né acho muito legal é então eu tenho meus questionamentos assim sobre essa ideia por exemplo de eu estar representando alguém porque eu acredito que as pessoas são muito múltiplas né eu acho que às vezes é perigoso a ideia do estou representando né uma comunidade inteira né eu acho que a gente fala de determinados assuntos mas quando a gente fala de representação de representatividade eu acho que é muito delicado essa essa discussão porque eu por exemplo não tenho dentro da minha vivência como representar todas as mulheres negras todas as mulheres periféricas porque cada uma tem a sua individualidade né e até mesmo dentro da discussão de gênero o que é mulher o que é ser mulher né então eu tenho buscado compreender né o que é o meu fazer com arte né como eu falo né desse lugar da minha individualidade mas como é que eu me comunico com a coletividade da qual eu faço parte né também trazendo essas vivências né enquanto mulher negra periférica né enfim dentro das minhas vivências também mas também não buscando esse lugar de aquela pessoa que fala e que busca representar um todo né e eu acredito que tem muita muito grafite muita arte né na quebrada retratando pessoas negras por exemplo um projeto que eu acho incrível e que pra mim também é uma referência é o Favela Galeria do Grupo Ópno em São Mateus então eu acredito que o ver né se essa arte existe se essas pessoas estão na rua se essas pessoas estão nos muros né nos grafites também depende muito dos lugares pelos quais a gente circula né então eu acho que dificilmente a gente vai ver tantas imagens de pessoas negras retratadas nos muros lá na Faria Lima por exemplo no centro de São Paulo né na na Vila Madalena talvez né lá tem um escadão que fizeram o lambe da Marielle né Marielle Franco e que foi um trampo que recebeu vários ataques né mas se a gente colar lá em São Mateus por exemplo na Pavela Galeria tem trancos incríveis então depende muito dos lugares pelos quais a gente está circulando né e também de quais pessoas estão ocupando esses espaços e quais narrativas estão sendo fecidas naquele lugar né mas isso que você falou é interessante mesmo né porque na verdade parece que tem uma redoma aqui na nas cidades em geral né onde o que é a periferia não entra na cidade a cidade só mostra o que ela quer né mas eu acho que quanto mais trabalhos como o seu tem que se espalhar acho que tem que entrar na cidade sabe acho que não tem que ficar só na periferia assim a minha visão é que falta realmente uma desculpa usar o termo mas de novo mas essa representatividade assim né porque normalmente eu não estou falando só de grafite sabe esculturas essas coisas mais tradicionais a gente vive o padrão homem branco né então nem mulher direito a gente vê retratado em estátuas esse tipo de coisa né mas o seu tipo de trabalho acho que ele valoriza a mulher valoriza o negro eu acho que eu acho muito legal assim eu acho que temos que dar mais espaço não só de fala como estamos tendo aqui mas espaço de visibilidade mesmo pra esse tipo de arte assim continuando aqui tem algumas perguntinhas eu vou olhar pro lado aqui que eu estou com a cola aqui no meu computador tá tá certo deixou de perguntar de Embu das artes enfim a cidade que leva arte no nome já né e como que Embu como que a cena do grafite é Embu e como que a cena do grafite é em Pernambuco qual que é a diferença e o que te fez mudar também pra Pernambuco certo Embu Embu das artes a princípio só se chamava Embu né o das artes ele foi apresentado algum tempo depois depois dos anos dois meses se não me engano exatamente mas Embu vem de aldeia de Embu era Embu também território indígena assim como grande parte né desse território que hoje a gente conhece Brasil passou também por esse processo de colonização né de catequização é e se tornou né cidade das artes ficou conhecido como Embu das artes né popularmente por conta de uma feira de artes né que começou a acontecer aqui mais ou menos nos anos 60 nos anos 70 né dentro do movimento de diversos artistas na região central da cidade né mas Embu sempre teve uma grande atuação assim também não somente nos tempos mas nas periferias a partir do movimento do hip hop e desse espaço que eu mencionei né com o qual eu tive contato com o grafite que é o Zuma Luma e atuante aqui no Embu desde 1998 eu nasci em 96 então o Zuma Luma tem praticamente a minha idade de atuação né então Embu sempre foi um polo né artístico cultural sempre valorizado assim como em diversos outros lugares e nesse processo né do da minha mudança pra Recife né se deu no momento em que eu realmente tava muito envolvida na cena do grafite e aí surgiu a oportunidade de ir pra Recife pintar num evento né e aí foi a minha primeira viagem pra outro lado pra fazer grafite e eu fui pintar num encontro internacional de cores femininas né que eu encontrei a princípio era um encontro de grafite que se expandiu pra toda a cena hip hop né e também de mulheres que tem outras práticas artísticas para além do movimento hip hop e aí isso aconteceu em 2015 né foi a primeira vez que eu viajei pra Recife daí eu voltei pra São Paulo e aconteceu de eu fazer o Enem enfim nesse processo todo eu acabei passando em artes visuais na Universidade Federal de Pernambuco e aí eu fui morar de fato né pra poder fazer o curso Ah que legal você foi por causa de estudo que bacana e como como que foi essa adaptação numa cidade diferente você já tinha feito uns amigos aí já tinha conhecido a galera da cena do grafite a galera te te acolheu a minha recepção em Recife foi incrível assim né porque a princípio quando eu fui pintar né somente pra pintar eu conheci muita gente né da cena do grafite eu passei 15 dias mais ou menos muita gente da cena do grafite do rito nosso da região metropolitana e também de pessoas de outros estados né que foram pro mesmo encontro então e até mesmo de outros países né aqui vizinhos nossos e foi uma realmente uma experiência muito massa e aí quando eu realmente voltei pra morar né então eu já tinha meio que uma rede de apoio foi nesse mesmo espaço em que eu fui pintar que me recebeu né o Cores do Amanhã que é um espaço que desenvolve né atividades voltadas pro grafite pro rito no bairro do Totó né que é uma comunidade no Recife e que desenvolve esse trabalho artístico cultural e social né com jovens crianças e adultos da comunidade então foi o Cores do Amanhã que me recebeu eu sou muito grata por isso também né deu uma base até eu conhecer a cidade até eu conseguir me organizar e a partir daí eu fui desenrolando né tem muita diferença você acha da cena de São Paulo pra cena de Recife tem 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 eu acho que tem muita semelhança tem muita diferença também né eu acredito que nessa dinâmica de de um grafite que tá vinculado ao Hip Hop é muito semelhante assim né quando a gente tá lembrando desses princípios né dentro da cultura Hip Hop eu acho que essa busca ela é muito semelhante né então no Recife tem o Cores da Manhã né tem o Ponte Bomb que é um encontro de grafiteiros e pichadores e artistas de rua que acontece que acontecia né antes da pandemia quase que semanalmente na rua né pra que todo mundo pudesse trocar uma ideia né trocar trocar a folhinha né desenhar junto enfim trocar uma ideia tem o coletivo Pão e Tinta enfim várias iniciativas né que partem de um lugar de uma cultura independente eu acho que nesse sentido é muito semelhante deixa eu aproveitar uma pergunta que mandaram aqui a Rosaura um beijo Rosaura qual é o seu próximo projeto olha a princípio é eu não tenho ou pode ser próximos projetos também se tiver mais de um é na verdade eu não tenho feito projetos a longo prazo devido ao contexto que a gente está enfrentando eu tenho tentado dar conta de algumas demandas que estão na minha mão a princípio né mas eu tenho projetado alguns estudos para trabalhos em série então eu geralmente fazia trabalhos mais individuais e tenho pensado projetos para fazer algumas séries né você falou que começou em 2013 correto então são oito anos aí que você já está na cena você consegue identificar enfim não só no grafite né acho que assim em todos os meios é um pouco machista eu queria que você falasse um pouco como que foi para você se inserir no meio do grafite que também enfim tem o seu machismo também e se você viu alguma evolução do seu começo para agora como tem sido isso ah sim eu acho que que todo o meio né isso é um grande desafio o grafite não seria diferente quando eu comecei a pintar a gente eu junto com outras meninas né que pintavam juntas a gente encontrava muitos questionamentos assim né e caras que diziam que a gente queria separar o rolê então por a gente reivindicar o nosso espaço na cena a gente estaria separando o rolê já pintei em evento que os caras supostamente por querer fazer uma reparação reparação entre aspas né desse lugar de machismo pintaram pintaram um muro azul pros caras e um muro rosa pras minas sério sério só faltou meninos trazem bolo meninos trazem refrigerante então nesse naipe enfim várias situações né então mulheres me fortaleceram muito nesse sentido né e até o fato do primeiro evento que eu fui pintar em Recife ser um evento só de mulheres também foi uma troca incrível no sentido de que é um evento de uma semana né o cores femininas em que além de pintar os muros a gente tem várias vivências né a gente tem trocas de experiências né trocas de obras a gente promove oficinas e também promove oficinas é pra mulheres que estão em reclusão pra jovens meninas que estão em reclusão então a gente consegue ampliar o nosso olhar e alcançar outras realidades do quanto que ainda é desafiador e do quanto que a gente precisa bravar pra poder afirmar nosso lugar né sendo a rua também um lugar tão hostil e tão ameaçador pelos nossos corpos né eu acho que você falou uma coisa que é importante né eu acho que se as mulheres não estivessem unidas né eu acho que reivindicando esse espaço esse espaço nunca ia ser aberto assim claro de novo não só no grafite né mas acho que a importância de ser dessa essa camaradagem essa união realmente existe entre as mulheres assim acho muito legal isso você citou várias aqui né são pessoas que te ajudaram te inspiraram e te acaba sendo uma influência mútua imagino né uma influência a outra também acho que muito legal isso sim você falou algumas vezes aí já de questões que esbarram na educação eu queria que você falasse um pouco como que se dá esse trabalho seu de arte educação poxa arte educação é algo presente na minha vida desde o início assim né com o movimento hip hop e com o grafite porque hoje eu percebo que foi a arte educação que me aproximou dessas linguagens desse acesso foi uma arte educação que não estava ligada a uma instituição específica mas de espaços independentes coletividades do meu bairro então não era uma instituição específica mas eram coletividades pessoas que se juntavam para fazer uma oficina um espaço comunitário numa biblioteca um núcleo de hip hop então essa arte educação dita não formal quem define a formalidade também né essa arte educação foi o que que direcionou né o meu fazer assim então sempre tive essa vivência fazer uma oficina aqui dar uma oficina ali né de grafite de desenho né de colagem e aí quando eu comecei né a cursar a graduação em artes visuais que é licenciatura né que tem essa formação também em arte educação que eu comecei a aprofundar também teoricamente né metodologias e práticas em arte educação então é algo que eu não dissocio da minha prática né e é algo que me faz constantemente refletir também sobre a forma que eu tô trazendo meu trabalho como eu tô compartilhando né como ele tá sendo como eu posso possibilitar um acesso mais amplo ao meu trabalho né pra que a arte não seja meu trabalho não quero que meu trabalho seja visto né nessa imagem do artista num pedestal até porque o artista que não tá dentro de determinados privilégios ele já não está nesse pedestal né mas da arte como algo acessível como algo do cotidiano né e teve algum caso já de algum aluno que você teve depois se encontrou depois a pessoa seguia desenhando algo assim Ah sim vários e eu fico muito feliz assim muito feliz mesmo e eu mantenho contato né com alguns alunos estudantes das minhas oficinas das minhas aulas assim e eu fico muito feliz assim com a trajetória com essa busca né com essa continuidade Muito legal eu acabei te perguntando mas acho que a gente ficou falando de outras coisas mas você acha que a cena hoje melhorou na questão do machismo é menos machista hoje ou não Ai olha não sei se menos machista até porque eu acredito que eu passei a entender como me colocar diante desses desafios né então eu acho que antes era me amedrontava muito mais assim né me deparar com algumas situações e não saber como lidar como argumentar como me colocar mas hoje eu entendo o meu lugar o que eu faço o que eu proponho e isso me dá uma segurança pra me colocar então eu acredito que tem se ampliado os espaços na cena né de discussão então por exemplo o Ponte Bom do Recife né é um espaço aberto que rolam muitas coisas né é um lugar onde as pessoas se encontram né não só pra trocar ideias sobre grafite mas também sobre questões políticas sobre N coisas né então essas pautas estão sempre latentes então eu acredito que sim a cena tá se movimentando tem cada vez mais minas também né se colocando então eu acho que isso desloca muita coisa é uma essa a questão do machismo a gente abordou agora mas eu queria que você falasse também se você já foi como que porque assim com alguns artistas que a gente tem falado às vezes tem uma relutância da família de aceitar que o cara virou grafiteiro sei lá como se isso não fosse profissão esse tipo de coisa né não sei se você enfrentou isso na família mas ou de amigos assim como que foi essa aceitação das pessoas ao seu redor quando você acabou trilhando realmente essa essa carreira de artista olha minha família nunca se mostrou contra não acredito que a minha mãe por exemplo ela sempre tinha uma preocupação com relação ao fato de eu estar na rua como é que ela está será que ela está bem o que ela está fazendo mas com relação à integridade de física mesmo assim se eu estava bem era mais uma preocupação do que eu não gostaria que eu estivesse lá eu acho que com o passar do tempo ela também compreendeu como isso configura como o meu trabalho né então hoje minha família tem uma tranquilidade meu irmão também sempre me incentivou muito acredito que meu irmão é o maior responsável assim por esse meu caminho nas artes que desde pequena me dava livros me dava coisas lápis e diversas coisas que me incentivavam nesse sentido de expressão de conhecimento e que conselho você daria para alguém que quisesse começar hoje não só no grafite mas nas artes olha eu acredito que não não buscar o ideal assim né acho que ter referências mas não não buscar ideais assim buscar dentro da sua história né do seu lugar da sua trajetória o que faz sentido para você buscar no seu lugar no mundo né o que você quer comunicar da sua vivência eu acho que é desse lugar que a gente consegue extrair o diferencial daquilo que a gente quer comunicar com a arte eu acho que cada pessoa tem uma vivência única né um lugar único no mundo então é esse lugar da vivência própria que dá que traz esse diferencial né para fazer artístico tipo a Rosaura na verdade perguntou quais são os próximos projetos aí mas eu quero te perguntar qual é o seu sonho enquanto artista assim o que você aonde você almeja chegar algum sonho que você quer realizar enfim bem eu acredito que olha nesse momento de incertezas muita coisa tem se balançado assim né inclusive eu tenho pensado na minha próxima série sobre sonhos né bonito que a gente alimenta os nossos sonhos né tantos sonhos que a gente sonha quando está dormindo antes que a gente deslumbra tão futuro né e como eles têm se estremecido nesse momento mas eu acredito que meu sonho é algo que eu já venho caminhando nessa direção né que é trabalhar com o seu passo publicamente né com arte né e conseguir trabalhar de uma forma tranquila né sem sem muita perreza sem muitas dificuldades né se apresentam mas conseguir trabalhar com tranquilidade e também contribuir de alguma maneira pra mim já que eu te perguntei do seu sonho qual que é o maior desafio de um artista olha eu acho que o desafio ele varia de artista pra artista mas eu acho que pra artistas periféricos por exemplo a gente esbarra muito no quesito é esse quesito mesmo de viver né entre o sonho e a questão da sobrevivência um dia desses eu assisti uma entrevista do S.Blu do Racionais e ele falou que uma coisa bastante interessante foi que a arte não tem pressa e de fato a arte não tem pressa mas a gente tem muita desigência então quem tá no corre de às vezes bancar o mínimo assim no cotidiano tem muita desigência e às vezes não tem uma dinâmica onde a gente consiga pintar a arte sem pressa né então acho que esse é o maior desafio viver entre arte muito pressa e também a urgência né de se manter principalmente nesse tempo muito doido que a gente tá vivendo Fanny o seu áudio tá oscilando um pouco não sei se você tá com o microfone perto ou não mas se você pudesse responder de novo eu gostei dessa fala do S.Blu mas o que você falou é que a arte não tem pressa mas a gente tem uma certa urgência né sim eu fiquei bastante reflexiva com essa fala do S.Blu sobre a arte não ter pressa porque de fato a arte não tem pressa né o processo criativo ele não tem pressa e o ideal é que a gente não tenha pressa né ao criar alguma coisa porque eu acredito que é daí que brotam né realmente coisas muito muito importantes pra gente pra serem compartilhadas mas o fato da arte não ter pressa não quer dizer que a gente também não tem urgências né então muitos artistas nesse momento né estão vivenciando o corre né de se manter e que não desfrutam de determinados privilégios que nos permitem estar completamente tranquilos assim diante do cenário que a gente tá vivendo então de fato a arte não tem pressa e a gente tem muitas urgências né interessante você falar isso porque eu acho que essa frase é muito boa a arte não tem pressa né e a arte acho que não tem pressa pra criar e acho que também não tem pressa dela afetar alguém né acho que uma arte que foi criada 50 sei lá 100 anos sei lá quanto tempo for às vezes ela acaba afetando alguém tempos depois não na hora que ela tá exposta né eu imagino que até com o seu próprio trabalho né no momento que você faz o seu trabalho talvez alguém que esteja vendo seja afetado mas é um ela pode afetar daqui a muito tempo alguém passar lá e se identificar esse tipo de coisa é várias pessoas com quem eu falei praticamente todo mundo tem alguma história de alguém que viu uma obra de arte de determinado artista e foi falar com o artista depois e falou nossa você não sabe essa obra sua me afetou de tal forma histórias que podem ser até banais tipo assim pedir minha mulher em casamento na frente de um mural seu ou passou vou dar um exemplo do que aconteceu semana passada a gente entrevistou o Raiz semana passada ele ele pinta índios né nos murais dele ele falou que um um índio viu aquele desenho e falou cara eu nunca vi um índio pintado tipo eu não tô na novela não tô em lugar nenhum ele foi super afetado por aquilo sabe por um trabalho do cara assim ele teve essa oportunidade do artista falar com com quem criou a obra desculpa a pessoa que foi afetada pela obra de arte falar com quem criou a obra de arte né eu acho que hoje em dia a gente vive na época onde a comunicação pela internet é muito rápida e constante talvez você tenha alguma história pela internet ou que tenha acontecido pessoalmente mesmo de alguém que foi afetado pelo seu trabalho eu queria que você contasse alguma dessas histórias eu acho que acontece muito na rua com o grafite nesse processo a gente tá pintando e alguém parar e relatar o quanto aquilo afeta o mesmo transforma o ambiente eu acho que eu vou falar sobre uma experiência que eu tive há muito tempo atrás não era bem o início no grafite já estava caminhando mas eu acho que foi uma primeira experiência que eu percebi que o meu trabalho afetava alguém da forma como eu gostaria de chegar foi num evento promovido pelo grafite mulher cultura de rua aqui no centro de imbo das artes e aí algumas minas estavam pintando telas espalhadas pela praça central de imbo das artes e uma eu tava pintando uma dessas telas e aí uma senhorinha parou ela foi no meu trabalho e ela falou o quanto ela tinha se sentido afetada era a gente tava desenvolvendo trabalhos com a temática a partir do Dia Internacional da Mulher 8 de março e hoje eu tenho também minhas ressalvas em relação a algumas coisas mas que ela se sentiu afetada pelo que eu tava pintando e aí ela falou nossa o trabalho me tocou eu tava pintando eu só vou pedir pra você tomar cuidado com o seu microfone às vezes ele não tá pegando se você conseguir deixar ele mais altinho aqui tá boa pronto e aí eu tava pintando uma personagem tava envolta em algumas rosas e no peito ela meio que tinha uma fechadura assim e aí essa moça essa senhora falou assim nossa como o seu trabalho me afetou assim me fez pensar sobre sobre o meu lugar enquanto mulher sobre algumas coisas que a gente passa sobre algumas situações e eu acredito que foi uma experiência marcante assim no sentido de que eu entendi como eu gostaria de afetar alguém com elementos específicos que eu coloco dentro do meu trabalho então nesse momento eu também passei a pensar como as imagens simbólicas como algumas imagens representam algumas coisas que a gente olha e faz uma determinada leitura como essa presença da simbologia dentro do trabalho ela também pode ser importante ela é importante dentro da leitura visual de um trabalho e como isso afeta alguém Fanny a gente tá quase chegando deu quase uma hora de conversa que normalmente o que a gente faz só vou ler aqui a Krika escreveu assim viver de arte ainda não é nada fácil essa fala me contempla demais só vou dar um abraço pra todo mundo que escreveu aqui e antes de encerrar eu queria te passar a palavra se você tem alguma coisa pra falar pra encerrar agradecer novamente a paciência não comigo mas com o Instagram que não ajudou a gente hoje mas enfim a gente já conseguiu fazer atrasou um pouquinho mas foi legal vou falar que a gente adora o seu trabalho aqui caiu no nosso radar a gente ficou bem feliz a gente quer dar voz realmente pra artistas mulheres artistas negras artistas não só de São Paulo mas é isso você tá falando apesar de você ser de Embu você representa também a cena de Recife é muito importante pra gente colocar isso no mapa mas é isso agradecer de verdade do fundo do meu coração a sua participação hoje e te passar a palavra final se quiser dar um último recado enfim a palavra tá contigo certo se mencionou o Instagram eu acho que o Instagram acaba sendo também uma fonte interessante da gente compartilhar trabalho mas também acaba atropelando esses processos quando dá arte que não tem pressa e aí a gente é um espaço interessante de troca de encontro mas acho que é uma coisa importante pra gente estar atento também enfim eu queria mesmo agradecer o convite a troca de ideia todo mundo que acompanhou aqui a paciência também no início da galera que começou a acompanhar e continuou com a gente e acho que é isso mesmo que a gente siga trocando na possibilidade e é isso Félio brigadão antes de você apertar o xizinho só dá um recado técnico como você que está fazendo agora a gente gostaria de reutilizar esse vídeo quando você for salvar você vai apertar no xizinho deve estar assim encerrar vídeo você encerra o vídeo e aí tem compartilhar no IGTV existe uma opção ali de salvar no celular e aí se você conseguir fazer isso daí você consegue passar pra gente depois tá massa tá legal mas obrigadão de novo e daqui a pouco eu falo com você via celular pra gente trocar umas ideias de projetos futuros aí temos caminhos abertos pela frente beleza valeu demais tchau tchau valeu tchau tchau Obrigado.